E aqui no dia de Campo Santa Brígida, grandes líderes e grandes ícones da agricultura tropical foram homenageados. Entre eles, doutor Eliseu Alves, que foi por muito tempo o cérebro, o coração, a cabeça, pernas e braços da Embrapa, né doutor Eliseu? Qual o seu sentimento, olhando para a sua história diante do que a gente representa para a produção de alimentos do mundo hoje? Estou com a Embrapa há 50 anos. Eu acho que a Embrapa teve um papel importante em mostrar que a agricultura tinha mudado de uma agricultura que, quando precisava de colher mais, cortava mais mato, para uma agricultura baseada na ciência, na produtividade e que não precisava mais de cortar mato. Doutor Eliseu, como é que o senhor vê o Brasil daqui para frente? O que o senhor espera que o Brasil possa garantir para a segurança alimentar do mundo, com todo o trabalho que o senhor desenvolveu nesses 50 anos, ao lado dos seus pares na Embrapa? Olha, o que o Brasil tem que fazer é não cair na besteira de discriminar a agricultura. Apoie a agricultura, que a agricultura vai ajudar o Brasil a cumprir o seu papel de alimentar o mundo. Como é que o senhor se sente hoje, nesse dia de homenagens? Eu me sinto orgulhoso, muito alegre e agradeço muito a Deus a oportunidade de estar aqui nesse momento. Doutor Eliseu, a gente que agradece, a agricultura brasileira agradece o legado que o senhor nos deixa. Muito obrigada e parabéns pela sua trajetória. Para nós todos, viu? Para todos nós, parabéns, porque a tecnologia agrícola é um exemplo para todos os brasileiros. Oxalá a indústria faça a mesma coisa. Obrigada, doutor Eliseu, muito obrigada. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.